Olá, eu sou Mauro Zucchin, Oncologista Clínico do Rio de Janeiro, do Americas Oncologia, diretamente do Simpósio do Gebot Sul, com as principais novidades do tratamento do câncer de pulmão. O tópico que eu fiquei de abordar com vocês são as novidades e o futuro do tratamento de imunoterapia, tratamento do paciente com câncer de pulmão, não pequenas células. Na verdade, o presente da imunoterapia é que ela é o padrão na grande maioria dos pacientes com doença avançada. Hoje em dia, quando você pensa em tratamento de câncer de pulmão, de não pequenas células, a imunoterapia faz parte. A diferença é que você precisa avaliar, através da expressão do PD-L1, se você vai adicionar ou não à quimioterapia. Então, ela veio para ficar, ela é o novo paradigma do tratamento do câncer de pulmão. O futuro, provavelmente, vai ser a melhor seleção dos pacientes, e isso que a gente tem mostrado para vocês, através de biomarcadores, dos pacientes que realmente vão se beneficiar ou se beneficiam dessa estratégia. E a associação com novas drogas, com mecanismos diferentes da imunoterapia, imunomoduladores, vão ser fundamentais, como a manipulação do microbioma, através do uso de drogas ou até de dieta. A associação com outras drogas com mecanismos de ação diferentes, como, por exemplo, inibição de VGF, e que possam atuar em diferentes etapas da carcinogênese, que é tão importante para a parcela do câncer de pulmão. O futuro é brilhante, né? A gente acredita que a seleção do paciente vai ser fundamental, e com isso a gente melhorar os resultados do tratamento desses pacientes. Obrigado. Obrigado.